Juliette já chegou para o show em BH e foi recebida com muito carinho pelos seus fãs. Confira aí um trechinho da passagem de som e já já vamos trazer todos os detalhes do show de hoje de Juliette em BH. Confira! Vou te dar um abraço! Boi, faça o favor para a PES. Ai, a gente está dançada, de novo, tá? E aí, animadas? Sim, animadas, por favor. Eu estou, eu estou, eu já dei um chuve com uma de gente. De que? Eu já esqueci lá. Não, mas sei lá, que é que eu vou mostrar. Tem um queijo de frio de queso, nem um chuve, você que dá um peço. Tu não gosta de não te rascam? É verdade, eu acho que você pegou o meu para dar para ela. É o quê? Ela pegou o meu para eu tirar, é porque eu esqueci lá. Oi, então então. Você aceita namorar os caques dos mineiros, pão de queijo e o infinito. E o Raizman. Raizson, não me filma! Achei! Os caques dos mineiros, pão de queijo e o infinito. É, agora não cabe no meu dedo, não. Não cabe nem no meu. É, dá só no menino. Aqui. Deixa eu te dar um abraço. Espera aí, vem pra aí. Cheguei! Já tô em BH. Opa! Eita, o chicletão. Vou passar som e daqui a pouco tem show. Convida todo mundo, vambora que hoje vai ser massa. Animação, animação! Animação! Animação, animação! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL